E olha, como será que fica o tempo? Hoje, a gente já viu aí que está marcando mais ou menos 40 graus em Três Lagoas. Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Será que vem chuva? Vamos saber na previsão do tempo com Kelly Martins. É, Rudi, realmente o reflexo do fim de semana será o que terá continuidade ao longo desta semana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O final de semana nós registramos os dias mais quentes do inverno aqui em Três Lagoas. O calorão prevaleceu e a temperatura registrada ontem foi de 41,7 graus com sensação térmica de 45 graus. Três Lagoas ficou no ranking das cidades de Mato Grosso do Sul mais quentes no domingo. Além dos termômetros também ganhou destaque a baixa umidade relativa do ar que ficou em 10%. Aqui na região leste também quem ganhou destaque com o calorão foi a cidade de Água Clara que registrou sensação térmica de 47 graus. Então Três Lagoas, Água Clara são os municípios mais quentes aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. E é claro que nesse ranking nós tivemos também Corumbá com 46 graus e o município de Dourados com 45,5 graus. Então o final de semana foi bem quente em todo Mato Grosso do Sul. E hoje as temperaturas continuam elevadas aqui na região leste ultrapassando 40 graus. O mesmo ocorrerá na terça-feira. E agora vou chamar você para acompanhar aqui na tela como que fica a terça-feira continuando esse calorão aqui em nossa região. Três Lagoas, 26 graus de mínima e 41 graus de máxima amanhã. Município de Paranaíba, a mínima será de 27 graus com uma máxima de 42 graus. Aparecida do Tabuado, 26 graus com máxima de 41. Inocência, nós chegamos na casa dos 24 graus, mas ao longo do dia 39 graus. E o município aí de Água Clara também tão calor quanto o Três Lagoas, 29 graus de mínima e 41 graus de máxima. Então a terça-feira será bem de calor aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. E esse é o cenário dos últimos dias do inverno que vai se despedindo com a cara mais de verão, né? E sem previsão de chuva para o mês de setembro. No dia 22 de setembro começa a primavera e é a nova estação. Essa nova estação poderá estar acompanhada, sim, de algumas pancadas de chuva na primeira semana. Só que esse volume será bem baixo e este ágio vai continuar aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Essa pancada de chuva prevista inicialmente para a região sul e sudeste. Nada aqui para a região leste, pelo menos na primeira semana da nova estação primavera. A intenção então, a expectativa nossa aqui da nossa região é continuar mantendo os cuidados com a saúde porque o calorão continua, o período de estiagem também e na torcida para pelo menos na segunda quinzena do mês de outubro.